Opa, tudo bem? Bem, bem. Como é que você está? Corte de sempre? Foi de sempre. Igual o seu, hein? Família, trabalho, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Sabe de uma coisa? Pois não? Eu acho que Deus não existe. Por que você diz isso, meu amigo? É muito fácil. É só você andar pela rua para perceber que Deus não existe. Me corrija se eu estiver errado. Se Deus existisse mesmo, você acha que Ele ia permitir tanta violência? Tanta criança abandonada? Tanta maldade? Não, meu amigo. Deus não existe. Porque se Deus existisse mesmo, não haveria tanta fome, nem tanta violência, nem tanta dor na humanidade. Eu não consigo entender. Se Deus existe mesmo, como é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Como assim? E eu sou o quê? Se os barbeiros existissem, não haveriam pessoas barbudas ou cabeludas, como este rapaz aqui. Os barbeiros existem sim. O problema é que essas pessoas não me procuram. Exatamente. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram. E é por isso que existe tanta fome, tanta miséria, tanta maldade. O que acontece é que as pessoas não o procuram. O que acontece é que as pessoas não o procuram. O que acontece é que as pessoas não o procuram. O que acontece é que as pessoas não o procuram. O que acontece é que as pessoas não o procuram. O que acontece é que as pessoas não o procuram. O que acontece é que as pessoas não o procuram. O que acontece é que as pessoas não o procuram. O que acontece é que as pessoas não o procuram. Obrigado.